Música Bem vindos ao mais chapéu do pré-especial No programa de hoje é o terceiro volume do Flash Que eu vou falar, do Flash do Renascimento Com roteiros do Josh Williams Williamson E tem desenhos de várias pessoas Principalmente Carmini de Gian Domenico E o Ivan Placencha São histórias Divertidas Eu acho que elas fazem São vários mini arcos Que vão fazer Uma ponte Do que tinha acontecido nas 12 primeiras edições Aqui a gente tem Flash de 13 a 20 Então é um Encadernado até bem grosso Com 188 páginas E vai fazer a ponte Dessas primeiras 12 edições do Renascimento Onde o Flash estava enfrentando O Barry Allen Estava enfrentando A tempestade da velocidade Onde várias pessoas Ficaram com superpoderes Depois apareceu o rei O rei não O deus da velocidade Roubando o poder Dessas pessoas Bem, teve esses acontecimentos Bem, teve esses acontecimentos Nesses primeiros 12 números Que na verdade correspondem a só 6 meses Porque a revista é quinzenal nos Estados Unidos E aqui nessas 8 edições A gente vai ter 3 arcos Em 8 edições Então são arcos bem pequenininhos E o arco principal Tirando a primeira E a última edição As edições centrais Entre a 13 e a 19 Vai mostrar Histórias sobre a galeria de vilões Durante 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 todo Os 9 52 A galeria de vilões do Flash Que é uma das galerias Não tão poderosas Mas mais divertidas Dos quadrinhos Eles foram Sendo Desvilanizados Aqui a gente tem Os principais Vilões da galeria Num traço Num traço Mais antigo E esses Vilões foram Desvilanizados No ponto que Eles ajudaram o Flash Várias vezes A salvar a cidade De Central City E Com a Essa enorme Profusão de Velocistas Eles acabaram Saindo Indo Fugindo da cidade Indo fazer suas Tomando Seus próprios rumos Nesse primeiro arco Que são As edições 13 Na verdade 14 a 16 Estou contando errado A gente tem O retorno Da galeria de vilões O Senhor O capitão Frio Ele Retoma contato Com todos Os vilões Da galeria Para fazer Um último Grande golpe Na cidade Onde eles iam Enriquecer bastante E não iam precisar Mais De dinheiro Para mais nada Claro que eles Eles fazem Um golpe Bem interessante Os poderes São Bem desenvolvidos Aqui a gente tem Como eu mostrei O capitão Frio O mestre dos espelhos O mago do tempo Onda térmica A patina doura dourada E a patina A patina doura dourada E o Aquele outro O trickster Que eu esqueci o nome dele Em português Só não tem o capitão Boomerang Porque o capitão Boomerang Ele está junto Com Amanda Waller Com o Esquadrão suicida E aí é uma historinha Básica Do Flash Tentando Evitar que os vilões Roubem a cidade Com planos mirabolantes E O plano infalível Do capitão Frio Parece Boco Pode até ser Mas é uma história divertida É uma história Cheia de ação Onde a gente Vai retomar A galeria de vilões E tem uma consequência Que eu Acho que não precisa falar Sobre ela aqui Mas tem um Um final Que deixa em aberto Que essa galeria Pode Se transformar Em algo mais forte Do que ela já é Inclusive Com alguns Dos novos vilões Que são bem Bem meia boca Tem o Corte de papel Eu não vou encontrar aqui Eu lembro do corte de papel Porque Imagina Que Tosco É um vilão Que chama corte de papel Mas ele é super perigoso Porque Quem nunca se cortou Com um papel sulfite Na segunda história Nesse segundo arco De duas edições só Flash 18 e 19 Chama os pecados do pai E o Wally West Wally West Dos 9 e 52 Ele quer Ele lembra do pai dele E ele quer tentar Reatar Reatar as relações com o pai Que virou o flash reverso Ele descobriu recentemente Na verdade Que o tio Era o pai dele E tal E aí pra isso Ele pede ajuda Pro Wally Pro flash E os dois vão atrás Da única pessoa Os dois vão investigar Na verdade Uma A prisão Iron Heights Que é onde O O flash reverso Foi transferido E aí com isso O flash que teve O Barry Que teve Relações Recentes Com o esquadrão suicida Ele Começa a desconfiar De alguma coisa Bem mais Complicada E vai atrás Do capitão Capitão Boomerang Fechando Os vilões Da galeria de vilões Pro Pra ser Encadernado Aí os três Juntos Vão ter uma aventura Pequenininha Juntos Mas só pra Só pra pontuar Essa 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 Aparição Eu diria que Esse terceiro volume Pode até se chamar Volume 3 Flash E o retorno Da galeria de vilões Na história final Que vai Encerrar o encadernado A gente tem O retorno Daquela organização Criminosa Conhecida como Buraco Negro Que quer explorar O poder Dos velocistas E tal E é Essa história Que vai dar Continuidade Vai Funciona até Como um prelúdio Para as próximas Para as próximas Edições do Flash Não edição 21 e 22 Ela vai sair Numa edição especial Junto com o Batman Que chama O Bottom É uma história Sobre Sobre a cronologia Da DC Que vai misturar Um pouco Com O A cronologia De Watchmen É Essa A história De fundo Do universo DC Então a partir Do número 23 Que vai ser O próximo encadernado Do Flash A gente vai ter A continuidade Dessa história Com o Buraco Negro Bem O encadernado Foi esse É Não preciso falar De novo Que não é o Flash Que eu queria ver Mas também Não é aquele Barry Allen Meio chatinho Que a gente tinha Anteriormente É uma mescla Dos dois O Joshua Williamson Ele apresenta Uma história Bem interessante Então É um dos encadernados Que acho Que são divertidos De acompanhar Nesse Nessa fase Do renascimento Ou mesmo Nessa Nesses novos 52 Então Bem Comentem aqui O que vocês acham Dessa fase do Flash De outras É Dessa Relação Flash Dois Kid Flashes O retorno Da Galeria De Vilões E Bem A gente se vê No próximo episódio Comentem A gente Conversa nos comentários Curtam o vídeo Assinem o canal E assinem O Chapéu do Presto Lá no No Facebook Que também É um outro lugar Que dá pra gente conversar Lá eu posto O anúncio dos vídeos Quem não Assina Mais um Mais um lugar Pra gente conversar Então A gente se vê No próximo vídeo E bons quadrinhos Tchau Tchau Tchau